Hoje eu pensei na gente o dia inteiro, até chorei lembrando no chuveiro De quando vejo você pela primeira vez Eu tô ligado em modo avião, porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser, hoje fez mais um mês Sem o seu amor, sem saída, sem sentir sabor Sem perspectiva, sem calor, sem caminho Sem enxergar cor, sem ar, sem usar o anel, sem sorriso Sem o meu troféu, sem motivo, sem olhar pro céu Sem carinho, sem lua de mel, sem par Volta pro lugar Volta pro lugar Que sempre foi seu Fecha as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Lembra no altar Que me prometeu Que me prometeu Que seria terra Me daria um filho Sem o seu amor, sem sair, sem sentir sabor Sem perspectiva, sem calor, sem caminho Sem enxergar cor, sem ar, sem usar o anel Sem sorriso, sem o meu troféu Sem motivo, sem olhar pro céu Sem olhar pro céu, sem carinho Sem lua de mel, sem par São 16 coisas Volta pro céu Volta pro lugar Volta pro lugar Volta pro lugar Quem vai me aconselhar Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Quem vai acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagear Quem vai flambar o gin Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Quem vai acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagear Quem vai flambar o gin Pra enfeitar nossa geladeira Um ai ai bem bonito Ai 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 Se você soubesse a falta que me faz Ai 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 Esqueceria o mundo Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai 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 De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Ai 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 Se você soubesse Se você soubesse Se você soubesse Esqueceria o mundo Esqueceria o mundo Ai 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 De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Quem acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagear Quem vai flambar o gin Pra enfeitar nossa geladeira Pra enfeitar nossa geladeira